Marvin a todos vocês Apoteose Essa é pra você, não é isso? E meu pai não tinha educação E ainda não lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Compou dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despensas do pai Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos Levantada pro céu, implorando o perdão Chorei, meu pai disse boa sorte Com amor e meu ouro Seu peço de morte disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Jorar vai me fazer sofrer E três dias depois de morrer Meu pai ouviria saber Mas não botava nem o pé na escola Não me lembrava disso a toda hora E todo dia antes do sol sair eu Trabalhava sem me distrair Às vezes se o sancho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai não me lembro, não me deixe esquecer Diz no fim, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Não sei Ficó E então um dia uma foto se valeu E acabou com o trabalho de hoje inteiro E aos treze anos de idade eu sentia Todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a força E trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Cê pensa, pensa que é a mesma vida E toda noite minha mãe morava Adeus Era um homem da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus imunos e os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei E o pai disse boa só Só não me lembro Seu medo de morte diz Mas sim Agora é só você Que não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Mas sim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu vestido Não sei De cor E pra todos aqueles que acreditam Que a vida ainda deve ser muito melhor Levantem suas mãos para o alto E batam palmas agora Palma Palma Se inscreva no canal Se inscreva no canal